Fala, moçada, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no blog Halé e tá no ar mais um Halé News. Bom, galera, eu outro dia fiz uma pesquisa lá no meu Instagram perguntando se a galera queria que eu continuasse com notícias sobre a atualização do Xbox, mesmo sendo via Xbox Insider e muita gente falou continua, porque é importante, porque eu participo, enfim. Tô trazendo a nota de mais uma atualização chegando aí primeiro pro Skip Ahead, Alpha Skip Ahead. E não esquece de deixar o seu like pra ajudar o canal e também não esquece que no momento que você tá assistindo o Halé News agora, eu tô ao vivo lá no meu canal no Mixer, fazendo streamer no www.mixer.com.br, tá? Bom, galera, chegou a atualização no dia de ontem, a partir das 14h e os membros do Jump One Ahead Ring do Xbox One Preview começaram a receber a mesma, tá? Então, os detalhes de que foi atualizado, versão da SO19H1, 19H2 Hold, underline 1910. Vamos lá, o que foi corrigido? Meus jogos e aplicativos, foi resolvido em um problema no qual os usuários tiveram vários jogos e aplicativos que não foram lançados sem nenhuma mensagem de erro. Então, foi resolvido esse problema em que os jogos estavam apresentando mensagem de erro aí, galera, pra ser rodado, né? No sistema, foi corrigido um problema que o jogo salvava as correções de dados pra resolver o problema, que os dados salvos não atualizavam após a exclusão. Então, foi corrigido. Várias correções do narrador e também correções de localização. Problemas que já estão sendo trabalhados aí pela Microsoft. Problemas conhecidos, problemas de áudio, a Microsoft já tá ciente com relação a alguns jogos ao rodar o Dolby Atmos. Aplicativo móvel do Xbox Game Pass. Depois de pressionar uma instalação remota de um jogo, o aplicativo não tava sendo rodado, também tá sendo corrigido. Problema de grupo tá sendo corrigido também, em que ao abrir o grupo mesmo fechava. Estava rolando também, galera. Problemas no relógio e problemas em mensagens ao você enviar, a tentar enviar uma mensagem aí. Dava um erro ou então o usuário não recebia. Cor do perfil continua no mesmo problema até hoje. O teclado virtual em hebraico tá sendo corrigido, que tava com problema também. E pra finalizar, o teclado na tela tava abrangendo a janela do bate-papo em grupo, ocupando um espaço maior do que o devido. Então galera, todas as atualizações aí, esse tipo de notícia é bem específico pra galera que é insider, tá? Então não fique triste aí, caso você seja um usuário comum. Lembrando que toda atualização que rola dentro do Xbox One, chega pra você depois muito melhor, tá? Sem problema, sem... Aliás, às vezes rola um problema, mas a Microsoft sempre corrige um patch posterior, beleza? Então, se vocês querem continuar recebendo a atualização, mesmo sendo do insider, comenta aqui embaixo pra eu ficar sabendo, beleza? No mais, galera, tamo junto e misturado. Não esquece de me seguir lá no Mixer. Pra você que quiser me seguir na Xbox Live, é blogralé e todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo. Caso você seja um empresário, quer divulgar seu produto aqui no canal, meu e-mail comercial somente, tá? Só e-mails comerciais, blogralé.hotmail.com Fiquem com Deus e tamo junto e misturado. Aquele abraço, galera!